Música Programa Artes na TV, oferecimento, tintas acrilex, linhas e lãs, coast corrente, produtos para artesanato kit, papéis, filiperson, realização, caçula artesanato, caçula sempre com você. Olá, bom dia família do artesanato, estamos começando mais um Programa Artes na TV e olha, faltam apenas 18 dias para começar o maior evento de artesanato do Brasil. Você não pode perder, é a décima edição da Rio Artes Manuais, que vai acontecer no Centro de Convenções Sul América, ali no centro da cidade do Rio, do lado da prefeitura, de 16 a 20 de março. E o programa de hoje, você vai ver algumas coisas que vão ser feitas lá nas oficinas do evento. Olha, a professora Aline Volpato, da Acrilex, olha que trabalho legal que ela trouxe para a gente aqui, pintura em cima de massa de modelar. A professora Nina Rodrigues, que fez esse trabalho maravilhoso que você pode fazer para colocar na sua casa, no seu banheiro, no seu quarto, olha cada peça maravilhosa. E a Adelane Ramos, que não é professora e que não é artesã, mas que era uma telespectadora que assistia o programa, começou a fazer artesanato e veio hoje aqui ensinar a fazer customização em camisas. Olha o trabalho que a Adelane inventou com os produtos da linha Kit. Muito bonito, não é? Então fica ligadinho, não sai do sofá porque o Programa Artes na TV está começando. E a dica de hoje que eu trouxe para vocês é a loja Nova da Barra, na Tijuca. Gente, olha o tamanho dessa loja! Música 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 Gostaram? Olha, vai ter tudo aqui, papelaria, artesanato, desenho, pintura, bijuteria, tecido, tudo que a caçua tem, você vai encontrar aqui. É um espaço que toda mulher sonhou. Tá todo mundo muito ansioso, né? Todo mundo esperando. A qualidade caçula com certeza vai estar presente na loja da Barra. Lá é lindo demais, você vai ficar à vontade, é muito espaço, tudo muito bonito e tudo você vai encontrar lá. Para as nossas amigas da Barra, que são nossas alunas, que já conhecem o nosso trabalho, não deixar de nos prestigiar. Espero você lá, hein? Música E no nosso primeiro passo a passo de hoje, estamos com a professora Aline Volpato, da Acrylex, que hoje vai fazer um trabalho muito diferente do que você já viu nos nossos programas. Bom dia, Aline! Bom dia! É um prazer receber lá no Programas da TV, um grande abraço para o pessoal da Acrylex e que hoje trouxe uma novidade, pintura com massa de biscoito. Aline, qual é a técnica de pintura que você vai usar no biscoito? A gente vai usar a técnica de pintura calma. Isso, está muito em moda, né? Porque as pessoas estão muito utilizando produtos para casa, é utilitário. E hoje, você vai fazer um coelho de colher de pau em biscoito, com biscoito. E olha só que legal, gente! Exatamente! É uma peça já modelada, de biscoito com pintura e usando um acertório de colher de pau e que vai servir como um imã. Um imã. E é um imã de geladeira, né? Exatamente! Olha que bacana que fica, muito bonito! Pode ser para um porta-recado também. Também. Aline, qual o material que você vai usar para esse passo a passo? Bom, nós vamos utilizar alguns pincéis, esteca, vamos utilizar tecidinhos e tintas acrílicas fosca. A tinta acrílica fosca é a tinta que você vai aplicar para a massa de biscoito. Exatamente! E a massa de biscoito. Vai usar cola também, né? Cola, isopor. Ok! Vamos começar? Vamos começar! Então, vamos lá! Primeiro passo. Bom, o primeiro passo que a gente vai fazer é separar a massa para a cabeça, que no caso são 60 gramas de massa. Eu aqui, Roberta, eu já pesei, mas como a gente vai fazer? Como a gente utiliza uma bola de 40 milímetros e a pessoa, por exemplo, não tem balança em casa, aí eu peço uma proporção de ser mais ou menos o dobro da massa. Aqui no caso ela está pesada. Aí, para você preparar esse isopor do jeito que está, você vai comprar a bolinha na esfera normal. Aí você vai achatar com a palma da mão, vai dar uma linchadinha nos cantos para tirar esse contorno da circunferência, né? Tirar o formato da esfera. E para o furinho, eu aqui peguei e esquentei uma chave de fenda, que eu sou muito prática, e derreti, porque tem que ter o encaixe da orelha e o encaixe da colher. Certo! No caso aqui, quem não quiser mexer com fogo, com uma esteca, você pode fazer também um furo. Isso. E também com palitinho, poder arrancar. O material. Tá? Aí a gente vai preparar a cabecinha assim. Certo. Da cima, a parte que você vai utilizar para a cara, forra, igual um pacotinho. Depois para as ovelhinhas, vão ser duas medidas de 17 gramas. Aí, no caso, aqui também a gente está medida. Para quem não tem balança, pega um pouquinho de massa, vai modelar uma coxinha, tá? Vai achatar com a palma da mão. A técnica do biscuit é uma bolinha ou uma coxinha? Uma bolinha ou uma coxinha? Coisinha de gordinha. E aí, ó, vê se o tamanho está legal. Como eu tenho a medida, esse é o tamanho. Certo. Modelou as duas. Aí, depois é só unir. Uniu, deu uma giradinha. Marcou, cortou para fazer o encaixe depois. E vai ser aqui em cima da cabecinha. Isso. Tinta preta, acrílica fosca da Acrilex. E também pode ser substituída, no caso de não encontrar, pela PVA. Certo. Aí, você vai, pode marcar mais ou menos onde é o centro. Se te facilitar, faz os cílios. Voltando para o preto, tem um pincel liner, o filete, como conhecem. Para a boquinha, é apenas um risco de marrom escuro. Continuando com o filete. Aí, você pega, aproximadamente, no meio dos olhos. Desce. E com o boleador, você pode fazer a gotinha. Para finalizar. Aqui, eu quero só botar a semelhança do vermelho vivo, que é a massa que a gente compra. Certo. Tá? E o vermelho está mais escuro. Como o caldo é um pouquinho mais escuro, tem uma gotinha de marrom. Só uma gotinha de tinta. Aí, bota uma gotinha de tinta, mexe, e ela fica nesse tom. Certo. Aí, você vai modelar outra coxinha. Aí, vai achatar com a palma da mão. E aí, já está o formato do nariz. Estamos cola branca ateliê. E para finalizar, para dar uma luzinha, para ficar um pouquinho mais alegre, tirar um pouco desse escuro, A gente utiliza a vermelho neon, também é da acrílica, pôsca, da Leipolos, da Acrylex. E damos a luz seca, para dar esse aceso um pouquinho mais de vida. Vamos encaixar a cabecinha. Podemos utilizar aqui, no caso, a cola de silicone quente, né? A cola quente. Aí, a orelhinha, a gente utiliza a cola para ateliê. Para envelhecer a colher, a gente pode usar o Betul Colors, da Acrylex, na cor marrom escuro, marrom café, perdão, que vai dar esse acabado envelhecido, mas como é que a gente está focando no biscuit, a gente vai deixar a sugestão, pode ser até outra cor, tá? Tem azul, tem várias cores de cores. Se quiser saber também, entra no site da Acrylex, lá tem toda a informação das cores. Aí, para dar um detalhe, aí cabe cada um, né? O que gosta do detalhe. Você pode pegar aqui, é uma lã de ovelha natural. Aí, você pode pôr para dar um detalhezinho aqui em cima. Aqui. Você fixa na... Isso, fica com o próprio olifício. Com o próprio encaixe da orelhinha com o cabelo. Pode pôr uma gotinha de cola também. Aí, você põe. E o lacinho, que é 12 centímetros por 2,5. E vai fazer a gravatinha do coelho. Aí, pode fazer a gravatinha do coelho. A gravatinha. Ok. Vocês viram como é fácil fazer, utilizando massa de biscuit, as tintas da Acrylex e o conhecimento da professora Aline Volpato, que hoje nos deu o prazer de poder estar aqui fazendo esse passo a passo. Aline, foi um prazer recebê-la. Que bom, gente. Muito obrigado. Olha, continue aí, porque o programa Acrylex tem muita novidade para você. Há 51 anos, a Acrylex vem atuando no mercado de tintas. É considerada a maior fábrica da América Latina no segmento de tintas para manualidades e está também entre as maiores empresas nos segmentos de tintas artísticas e escolares. A liderança da linha para tecidos no mercado nacional e a boa aceitação no competitivo mercado internacional comprovam a excelente qualidade em respeito ao consumidor Acrylex. A caneta Acrylpain, com sua super cobertura e resistência a lavagens, é ideal para pintar e marcar permanentemente tecidos de algodão. Com ela, você poderá marcar e pintar tecidos como camisetas, panos de copa, tênis, enfim, uma infinidade de aplicações. Você poderá também aplicá-la em papel, papelão, isopor, madeira, gesso e cerâmica. Disponível em 12 cores. Canetas Acrylpain. Mais um produto da Acrylex. Uma tinta para cada ideia. E nesse passo a passo agora, estamos recebendo Nina Rodrigues. Olá, Nina. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Prazer em receber ela novamente no programa Asta TV. A Nina é professora de mão cheia, trabalha nas lojas da caçula, dá aula particular, tem ateliê e os trabalhos que a Nina faz são muito bonitos. E hoje a Nina vai fazer uma pátina provençal com decupagem. Olha só, este cabideiro tem essa técnica da pátina provençal com decupagem, não é, Nina? É isso aí. Então? Pátina aqui, decupagem com guardanapo. E os acessórios todos que você encontra nas lojas da caçula. Isso. Qual o material que você vai usar, Nina? Vou usar tinta, cola para decupagem, pincel, rolinho, tesoura, cola silicone líquida, cola instantânea, verniz. E outros acessórios, né? Vamos começar? Vamos embora. Então vamos lá. Ó, primeiramente, eu já trouxe mais ou menos pronto, porque o tempo é curto, né? A gente vai passar a tinta marrom, que é essa aqui, ó, na base. Eu trouxe em plaquinha para ficar mais fácil de entender. Certo. Passou a tinta marrom, o que a gente vai fazer? Vai passar uma cera, cera incolor, qualquer cera incolor em pastinha, tá? Aí você vai passar aqui, ó. Em toda a superfície? Em toda a superfície. Sendo que esse efeito, você tem que fazer, depois que você prepara, secou, você já faz o efeito da lixo. Porque se você deixar secar, ele não volta efeito. Eu não sei se vai fazer aqui, porque eu já fiz antecipado, eu vou tentar. Aí depois você pega a tinta mineral ou branca e passa duas demãos na plaquinha, em cima da cera. Em cima da cera, né? Isso. Aí aqui você vai lixar, depois que você passa, pega uma lixa número 100, grossinha, né? E você lixa pra fazer a pátina, ó. Eu já fiz em casa e não, ó, faz pouquinho, ó. É porque aqui já secou, né? Já secou. Mas se você passar a tinta, secou e fizer a lixação, ele já faz o efeito da pátina. Você rasga o quanto quiser. Ok? Aí aqui a gente vai fazer... E aí você dá esse efeito todo de envelhecimento, né? Isso. Aí, pronta. Aí você vem aqui e cola o guardanapo, que eu já trouxe cortadinho. Aqui eu já trouxe cortado. Vou tirar as duas vias, ó. Aqui tem duas vias. E vou passar a cola pra decupagem. Pega um pincelzinho, ó. Pincel da tigre, né? Eu gosto de colar o guardanapo com esses de cerdas macios. Cerdas, é. Ok? Aí venho aqui, ó. Passei embaixo, coloco. E passa por cima também. E do meio pra fora. Pra esticar, né? Eu vou alisando, ele cola, ok? Aí ele vai ficar assim, ó. Essa folha foi a que você colou, né? Eu colei. Mostra lá pra câmera. Aqui eu colei, fiz os risquinhos, colhei o guardanapo. E agora eu vou decorar o meu cabideiro. É muito fácil, né, Nina? Agora eu vou decorar. Já trouxe mais ou menos as pérolas coladinhas aqui, ó. Aí vou passar um pouquinho de cola silicone líquida aqui. E você aí já tem um cabideiro pra colocar, pendurar as roupas aí, né? É. No seu quarto, na cozinha, pra pendurar, o que você precisar. Colei aqui, tá vendo? E vou colar o gancho com a cola. Instantânea, depois é só parafusar. Aí, vê se é um cabideiro único. É, esse é menorzinho, ó. Pode fazer de vários tamanhos. E depois você parafusa. Aí, já, já, já. Parafusa, ó. Olha lá, que bacana que ficou. Faz uma decoraçãozinha aqui, ó. Bota uma florzinha. Eu queria aproveitar também pra mostrar outros trabalhos que a Nina faz. Pra casa, você que quer aprender artesanato, artes manuais, pra decorar a sua casa, né? Olha só que bacana que ela fez com a mesma técnica, né? A mesma técnica. A parte provençal, mas utilizando também esses... Explica um pouquinho pra gente, mostra pro pessoal de casa. Aí, isso aqui é a parte de baixo, que é a mesma técnica dali. Eu fiz numa madeirinha. Isso aqui é uma bandejinha de cerâmica, né? Aí, você pegou os recipientes de... É, os recipientes que vendem na caçula, né? Na própria caçula, eles vendem. Já vende prontinho, assim, ó. E você pode trabalhar... Com aromatizador. Aí, pode trabalhar assim, ó. Por exemplo, você vai colar... Isso aqui também é uma manta de pérola, ó. Tá vendo? Sim. Vende aqui também, na caçula. E na parte de bijuteria, tem as plaquinhas que eles vendem separadamente. Não precisa você comprar aquele roupa todo. Certo. E você compra na medida que você precisa. Aí compra na medida... É, vem uma plaquinha em tamanho já. E aí, você corta e passa. Aqui você vai passar, ó. A cola silicone líquida, ela adere bem, tá? Nesses potinhos. Tanto de vidro, quanto de plástico, ó. Aí você vai colando, ó. Só vou dar uma amostrinha aqui, pra ver como é que faz. Vai colando toda a volta. E aqui em cima, você corta... Corta as tirinhas, ó. Uhum. Com a tesoura, vai cortando. Aqui. E vai completando as pérolas, porque esse é redondinho. Mesmo quadradinho aqui em cima, ó. Você vai... Você tem que ir completando. Fazendo o acabamento. É, pra fazer o acabamento. Só isso. Vai usando a própria, ó. Aqui vai colocando. Nina, você vai estar na feira, não é isso? Estarei na feira, no stand da Tamar. Isso aí, fazendo esses trabalhos maravilhosos. Isso. 16 a 20 de março, você não pode perder. Décima edição da Rio Arts Manuais, no Centro de Convenções Sul-América. Os ingressos já estão sendo vendidos nas lojas da Caçula. Procure uma loja mais próxima da sua casa, entrando no site www.rioartsmanuais.com.br e veja o endereço da loja da Caçula e compre o seu ingresso e participe desse, que é o maior evento de artesanato do Brasil. Esperamos você lá, hein? 16 a 20 de março, tá chegando. Décima edição da Rio Arts Manuais. Nina, muito obrigado pela sua presença. Encontramos o nosso pessoal lá. Encontramos os nossos telespectadores lá na Rio Arts, ok? Tá aí, todo mundo lá. Até já. O programa de TV volta já, já. A FiliPerson é uma fábrica de papéis especiais situada na cidade do Rio de Janeiro, que produz seus próprios papéis a partir da celulose oriunda de florestas certificadas, plantadas e renováveis, respeitando o meio ambiente. A sua linha de produtos possui uma enorme variedade de tipos e padrões de papéis, podendo ser utilizados nas mais diversas técnicas de artes manuais, tais como pinturas, corte e colagem, scrapbook, dobraduras, origami, confecção de convites, decoração de festas, entre outros. Entre nossa diversificada linha estão a linha FiliPaper, Classics, FiliColor, FiliColor Lume, Decor, Metallics, Arts, FiliArte Renault e FiliPinho Color. E muito mais. Não deixe de conhecer os papéis FiliPerson. Você vai se surpreender. FiliPerson. A qualidade é o nosso papel. A Colts Corrente, ela está presente no dia a dia dos brasileiros há mais de 100 anos, produzindo e distribuindo fios, zíperes e acessórios para as artes que você faz. A Colts oferece produtos de qualidade e tradição. Dentre as linhas mais famosas, está a CISNE, que apresenta uma infinidade de novidades para te aquecer no inverno. A coleção de fios especiais CISNE se destaca pela sua variedade e excelente qualidade, sempre desenvolvida com todo carinho e capricho para nossos clientes. São mais de 30 fios confeccionados especialmente para você que adora produzir lindos trabalhos manuais. Conheça a nova coleção CISNE 2015 e encante-se você também. Acesse novas ideias e receitas para as suas próximas artes no site www.coastcraft.com.br ou na página do Facebook Colts Corrente Brasil. E de volta no nosso passo a passo, olha só, vocês escreveram, mandaram e-mail para nós pedindo artesanato de customização. E nós encontramos a Adelaine Ramos. Bom dia, Adelaine. Bom dia. É um prazer recebê-la aqui no programa Arte na TV. Prazer, meu. Obrigado por ter aceitado o convite. E a Adelaine, ela não é uma artesã e nem uma professora. Ela, como você que está em casa, se interessou em fazer artesanato e começou a ver vários trabalhos de customização em programas de TV, na internet, em revista e começou a fazer em casa. Olha só essa camisa aqui bacana que ficou, né? Dá um foco pra essa câmera aqui. E aí tem a parte de trás também. Olha só que muito legal, né? Com todo um tipo de acabamento de corte, né? Nada. Não tem costura. Não tem costura. Olha que bacana. Então é isso, Adelaine. Bom, hoje a gente vai fazer essa camisa aqui, certo? Fala pra gente qual o material que você vai usar. Então, é muito fácil. É fita de cetim. Essa é o número 9. Cola pra pedraria. Cola pra tecido. Tesoura. Régua. Um isqueiro. É meia pérola. E zíper. Zíper aluminizado. Destacável. E aí, muita imaginação, né? Isso. Você pega a tesoura e a gente vai tirar a manga. A gola. Vamos começar pela gola. Tirei a gola. Separa. Vamos tirar a manga. Vamos tirar a manga. Marcos, né? Marcos. Só risquei aqui, tá? Mas como eu falei, é livre. Vocês vão saber por quê. Vai ficar muito legal, mesmo sendo livre. Você fez dois cortes na lateral aqui e dois cortes na lateral aqui. Por que o corte é livre? A malha é legal que quando você puxa, ela empurra. Olha só que legal, olha. Já dá um efeito... Feito... Igual o que tá ali. Olha lá. Só puxar. Tá? A gente vai para trás. Você coloca ela no meio. Vê se tá no meio, exatamente. Aqui assim. Tá? Meio, meio. Eu também dei um risquinho aqui, ó. Pra fazer essa parte aqui de trás, abertinho. Tá? Fechando um pouquinho. Você vai cortar. Pegar o outro lado. Eu só vou, pra poder não ficar torto, marcar o meiozinho. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, também com a cola. Pronto. Agora vamos pra manga. Tá? Você usa a criatividade. Se quiser botar miçanga ali, também pode usar. É um zíper da Kit, também aluminizado. Também ele é vendido a metro. Mas esse aqui, como tá do tamanho, certo? Eu só abri aqui. Né? Ele solta. E cortei as pontas, tá? Então, essa parte fica assim. Colou. A manguinha. Vamos aproveitar e colar as pedrinhas com a cola de pedraria. E aí? E aí? E aí? E aí? Então, vai ficar assim, ó. A manguinha já pronta. Eu fiz um acabamentozinho aqui, só pra não ter atrito aqui embaixo, mas também se precisar, se não precisar, se você achar, não precisa. Tá. O que que faltou? A parte de trás. A parte de trás parece que é a mais difícil, mas é a mais fácil. Da mesma forma que eu falei, olha, vamos puxar. Pode puxar com vontade, ó. Você pega a tirinha de baixo, dá uma torcidinha e enfia a próxima. Mesma coisa, olha. Faz devagarinho pro pessoal ver em casa, isso. Dê uma torcidinha e vai pra debaixo. Quando chegou na última, na última, você deixa aqui um pouquinho, na última, olha. E corta essa parte de baixo. A parte de baixo e a parte de cima também. O que você... Ficou os dois, olha. Uma pra cada lado, você vai... Vamos dar uma reforçadinha aqui, enfiar de novo, assim, outro nozinho, né? E amarrar aqui. E praticamente pronta, né? Dá uma puxadinha. A malha vai te obedecer, ó. É, muito legal. Bom, vocês também estão vendo todas essas camisas que a Delane fez, né? Que vão estar lá na Rio Arts Manuais. E a Delane vai dar essa aula. Delane, eu queria agradecer muito a sua presença. Foi super legal. Tem muita coisa, tem muita novidade que você pode aprender. Simplesmente fazendo customização das suas próprias roupas usadas. E dando uma cara nova. E a gente faz a nossa moda. É isso aí. Nós fazemos a nossa moda. Delane, muito obrigado, querida. Foi um prazer recebê-la. E olha, fica ligadinha, porque o programa Aça TV volta já já. A kit possui mais de 15 mil itens entre artesanato, aviamentos, carnaval, tecidos, bijuteria, ferragem, festa, desenho e pintura, papelaria, informática e não para de crescer. Nosso compromisso tem sido superar as expectativas dos nossos clientes, fornecendo produtos de qualidade. E somado a isso, há a preocupação de buscar produtos com boa relação custo-benefício, para atender as demandas e necessidades do segmento. Os produtos kit são encontrados em diversos estados, tendo sempre os principais atacadistas e varejistas como parceiros na comercialização. Kit, sempre na moda. Pois é, pessoal, o programa Aça na TV está chegando ao final, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram aqui um pouquinho do que vai acontecer na décima edição da Rio Arte Manuais. E olha, faltam apenas oito dias. Compre o seu ingresso nas lojas da caçula e garanta a sua participação. Não deixe de participar. O programa Aça na TV vai estar lá, todos os dias da feira. E a gente quer encontrar você lá. Tchau, gente. Até sábado que vem. E olha, compre o seu ingresso nas lojas da caçula. Tchau. Programa Artes na TV. Oferecimento. Tintas Acrilex. Linhas e lãs. Coast Corrente. Produtos para artesanato kit. Papéis. Filipe Persson. Realização. Caçula Artesanato. Caçula, sempre com você. Inscreva-se.